Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, aqui quem fala é o Hugo do Seja Bem Vindo a mais um vídeo do canal, dessa vez aqui um vídeo mostrando pra vocês aí que eu consegui fazer aí o Summoner's War rodar pelo Nox, na verdade eu não fiz nada, eu simplesmente instalei porque não entrava na minha conta no celular, eu pensei meu Deus, fui hackeado, etc, né, só que não. Aí o que que acontece? Eu fiquei meio surpreso, né, falei assim, putz, cari, agora. Aí demorou um tempão, baixei lá o Nox, né, a versão do Nox que tá funcionando é a 5.2.0.0, eu verifiquei no site do Nox aqui, tá, eu vou deixar na descrição que ele tá na versão 6.0.2.0, então assim, se vocês quiserem baixar o Nox que eu tô usando aqui, que deu certo na cagada, na sorte, porque eu não fiz mais nada, né, é um emulador normal que eu já uso aí há algum tempo, vocês podem estar tentando colocar aí em outras, em outros aplicativos aí, ó, que nem aqui, ó, da Neowin, aqui, eu não sei se vai dar certo, entendeu? É meio até suspeito baixar esses aplicativos por aqui, mas a princípio estaria funcionando sim, ó, só que ele vai jogar lá pra Big Nox download full package, né, ou seja, não sei se vai ser a versão 5.2, ó, baixou aqui a 6.0, né, então assim, não é a versão que eu tô usando. Ah, Gudo, mas você não pode passar a sua versão pra mim? Cara, eu não tenho mais essa versão na máquina, no computador, eu simplesmente deleto. Então assim, achar a versão de verdade aqui, cara, vai dar trabalho, entendeu? Vai ser muito complicado, e às vezes, né, mas tá aqui, ó, é, última versão aqui, ó, 2 de outubro de 2017, tem aqui a versão mais antigas, ó, em old versions, né, então talvez esse daqui seja realmente a versão aí do Nox, né, 5.2.000, então vamos clicar ali, porque tem muito vírus nesses sites aqui, é, aqui diz blá blá blá, ué, cara, não deu certo, bom, enfim, mas eu só queria mostrar que funcionou aqui, então, aqui, não tem nada pra baixar aqui, ó, Securinox EPP, opções, ah, deixa eu ver da onde vem aqui, deixa eu ver, ó, publicado, versões antigas, cara, a princípio era pra baixar, clicando nesse link verde, mas, não deu certo, ah, estranho, cara, ah, aqui já voltou pra versão 6.9, ó, 6.9, né, não é a que eu quero, aqui você pode estar colocando versões antigas, vamos ver aqui se tem aqui versões antigas, ou eu que tô ficando louco, né, aqui, ó, Nox EPP, é de setembro a versão, ó, só que eu cliquei aqui e ela não baixou, estranho, né, Ele joga pra cá, mas ele fala aqui, você precisa baixar, baixar por aqui, aí fica mandando pra outros, pra outros, é, não deu certo, ó, 5.2 também não está disponível nesse outro site, E agora, né, se eu baixar essa versão, eu posso fazer um downgrade de versão? Ah, a princípio não, galera, pelo que eu me lembre, assim, pelo que eu me recordo, né, então não... Pode vir, não tem câmera. Então é meio estranho, nessa, nessa jogada, mas eu só queria mostrar pra vocês aqui, que tá funcionando, ó, morri, droga. E eu não uso muito, né, até porque eles tinham proibido de... O pessoal tinha proibido de... De funcionar aí. Ó, vamos ver, ó, se do lado não começar, clique aqui. Ó, tá baixando um Nox aqui, ó, aqui deu certo. Então eu vou deixar esse link aqui pra vocês, ó. Vamos ver só se ele funciona, né. Ele já vai começar baixando automático. Só cancelar aqui, ó. Ó, ele começa baixando automático. Se ele pedir pra atualizar o Nox, durante... É... Como é que eu posso explicar pra vocês? Você tá instalando durante a instalação, você não atualiza, você mantém nessa versão e testa. Agora, se você quiser instalar depois a versão 6.0 e testar, também fica querendo vocês. É, o Nox, ele pode não abrir no computador de vocês, porque o computador, às vezes, tem pouca memória, tem pouco processador, né. Eu recomendaria aí, no mínimo, 1.5 com 8 GB de RAM, porque, provavelmente, ele não vai funcionar se você tiver aí 2 GB de RAM e, por exemplo, um dual-core, entendeu. Às vezes pode funcionar, às vezes não. É... qual que é o mínimo pra funcionar o Nox, né, cara. Bom, geralmente... É... você pode clicar lá no... No negócio ali... Dele, da própria página, né. Você pode vir aqui, ó, na página oficial do Nox. Deixa eu tirar esses negócios aqui. É... vem em perguntas frequentes. Daí vai ter aqui, ó... Nox.com.br, não sei porque que minha internet tá demorando pra cacete, pra carregar... Uma porra mesmo. E ele vai dar o mínimo recomendado aqui, em algum lugar, entendeu. Sempre tem. Mas eu não vou ficar fuçando nisso daqui agora. Então, tudo real, release, aqui, ó, fake... Que é o... Frequente Answer Question, né. Perguntas frequentes. Aqui, ó, quando dá erro... É... configurações de teclado, blá blá blá... É... cadê os recomendados aqui? Se o Nox é compatível com o Windows 10... A atualização do... Creators, né. Falso Creators. Windows 10 bosta, falso Creators aí, que só deu... Um problema aqui no... No computador. Ah... cadê, cara? Bom. Eu não achei, mas se vocês quiserem saber, vocês procurem no fake aqui. No faco, hein. É, aqui acho que não vai ter. Dá pra ver o Notes aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui. Enfim, galera. É isso. Ah... Vou enrolar mais 4 minutos. O vídeo acaba por aqui, ó. Aqui tá o... Download oficial, blá blá blá. O que é importante é fazer backups das versões antigas. Se você quiser só atualizar pra uma versão mais nova. Acho que não tem aqui. Deixa eu ver aqui, ó. Nox. É... Minimum. Minimum. Vamos ver se tem aqui o Nox. Minimum recomendado. Vou colocar o emulador, né. Achou outra parada, né. Aqui, ó. Nox e especificações, não vem. Ah, blá blá blá. Sério, mano. Que merda. Nada a ver se der. Deixa eu ver se der. Deixa eu ver aqui. Mas enfim. 6.0, 5.21. Release notes. Aqui, ó. Essa daqui foi a que deu certinho, cara. Eu achei muito legal essa parte aí, ó. E cada versão nova, né. Eles vão colocando alguma coisa, entendeu. Nossa, a versão de setembro, velho. Saiu outra versão em outubro. Caralho. Depois... Aqui, né. Outra versão 2.5.2.1. Daí saiu a 6.0 em novembro. É, que era o Nox. Todo mês, praticamente. Ou a cada dois meses, ele está sendo atualizado. Aqui tem os mínimos requeridos. Blá blá blá. Cadê, cara? Como instalar. Blá 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 blá. Aqui, ó. Ele disse que o mínimo pra instalar é um processador 2.2. E 2 GB de RAM. Eu discordo totalmente. Tá. Eu discordo mesmo. E a placa de vídeo tem que ser uma placa de vídeo boa, cara. Com o mínimo de 1 GB de vídeo. Mas, que nem eu falei. Eu já instalei um Nox num PC mais fraco. E eu vejo pessoas reclamando direto. Ah, não funciona. Meu PC não abre. Aí eu vou lá e tenho que ficar falando. Porra, mano. Se não abre, cara. Porque o PC teu é podre. Não vai dar certo. Entendeu? E aqui funciona normal. Por que eu resolvi abrir no Nox? Porque essa porcaria dessa página do evento não está funcionando no celular. Sei lá que diabos que eles fazem aqui. Eu não sei também se é um defeito na internet aqui. Vou reiniciar o modem daqui a pouco. Mas, paciência, né. Tudo pra que eu preciso gastar aqui. Caixa de dinheiro. Putz, que bosta, hein. Pra pegar aqui o Devilmon, né. Então, acho que era isso, galera. Jogando aí o Summoners War pelo... Pelo Nox, pelo emulador. Ah, mas dá ban. Se o pessoal pegar, se o pessoal descobrir que você logou no Nox, né. No emulador, que é proibido e etc. Cara, eu não tô fazendo nada de legal aqui. Eu tô simplesmente clicando. Com o mouse, o que seria clicar com o negócio. Não tô deixando macro nem nada. E não tá mais bloqueado, entendeu. Agora, use por sua conta e risco. Se você perder a conta, se você tomar banho, etc. O problema não é meu. Entendeu? Eu não tô induzindo vocês. Só tô falando, ó. Tá funcionando. E... Depois de algumas atualizações do próprio Summoners War, aí. Feito pela Hive. Feito pela Come to Us. O que que acontece? É... O jogo por si só. O próprio Summoners War. Antes não funcionava, cara. Ele falava assim. Ah, você tá no emulador. Esse daí não é um celular de verdade. Mas isso meio que lá na versão do Nox. Na 2.0, se eu não me engano. Uma das primeiras versões. Era a versão do ano passado. Lá do começo de janeiro do ano passado. Se eu não me engano, né. Ou fevereiro do ano passado. Que foi quando eu comecei a jogar aí. Summoners War. Eu tentei, né. Ele já detectava. Ele falava, ó. Não é possível abrir. Cara, ele não deixava nem abrir. Então, tem que deixar isso bem claro. É... Né. Então, se a Come to Us agora permite. Não posso fazer nada. Entendeu? Então, o vídeo era esse. Se você gostou do vídeo, curta, compartilhe. Se inscreve no canal se você não for inscrito. Isso é muito importante para nós. Aí, ó. Eu comecei, né. 25 de fevereiro de 2017, cara. Então, lá não funcionava. Entendeu? O Nox não funcionava lá. Agora, que versão que tava, cara. Boa pergunta. Provavelmente, sei lá. 4.6. Olha. 3, ó. 3.0. Eu falei, acho que 2.0, né. Pra vocês. Tô ficando bem... Aqui, ó. 3.8. Eu tava na versão 3.8. Então, na 3.8 realmente não funcionava. Né. Que era essa versão aqui, ó. Janeiro. Essa versão aqui é 3.8 e não funcionava. Agora, na 5.2 funciona. Beleza? E é isso. É... Me siga aí nas mídias sociais. Até o próximo vídeo. E foi! E foi!